Boas pessoal, daqui Tiago Tuna de Esforço Conciso. Hoje estou aqui para vos fazer um vídeo para vos mostrar porquê que o cardio em junho não é mais eficiente para perda de gordura face a outro tipo de cardio. Primeiro temos de ver de onde nasceu esta ideia. E esta ideia nasceu de algo que realmente é verídico. A insulina, os níveis altos de insulina normalmente suprimem a lipólise, isto é, a perda de gordura. Logo à partida o ideal seria de fazeres cardio de manhã, antes de ingerir qualquer refeição enquanto ainda tens a insulina baixa, porque assim o corpo mais rapidamente iria virar para as reservas de gordura face a consumir glicogênio. E realmente em 1976 temos um estudo que suporta isto. Este estudo diz-nos que quando consumimos hidratos durante uma sessão de cardio, o nosso corpo começa a usar menos gordura e mais hidratos durante essa mesma sessão. O que aconteceu neste estudo foi que vários grupos fizeram um cardio de lice com uma duração de 4 horas e um dos grupos consumiu 200 gramas de glicose após 90 minutos de cardio. Ora, o grupo que consumiu as 200 gramas de glicose, o corpo aumentou rapidamente o consumo de glicose e diminuiu de gordura durante o restante da sessão. Comparado ao grupo que não consumiu nada durante o cardio, a porcentagem de gordura queimada foi cada vez maior até atingir as 4 horas. Com toda esta informação, basicamente durante 20 anos nada se alterou, sempre se acreditou que o cardio em junho seria mais benéfico, visto que à partida durante esse cardio iria ser queimada mais gordura. Agora, nunca foi feita a real questão que se era no total de todo o dia, aplicando o cardio em junho, aplicando o cardio alimentado, o que é que ia acontecer? Se o nosso total de gordura perdida ao longo do dia ia ser igual, ia ser superior ou ia ser menor? E foi a partir daqui que se começou a desenvolver a ideia de que fazer um cardio em junho e queimar mais gordura durante esse cardio não significava necessariamente que nós no total do dia iríamos queimar mais gordura. E o facto de queimarmos mais gordura durante esse cardio podia até impedir-nos de durante o restante do dia queimar tanta gordura, sendo o saldo final completamente igual e baseado no déficit calórico. Em 2014 surgiu um estudo do Shanfield que realmente foi interessante, visto que ele pegou num grupo de 20 mulheres e comparou o cardio alimentado versus o cardio em junho. Foram grupos controlados, ambas as mulheres de ambos os grupos fizeram um déficit calórico na sua dieta de 500 calorias, os macronutrientes foram equivalentes em todos os grupos, até a distribuição de macronutrientes, todas elas fizeram uma hora de cardio miss três vezes por semana e após quatro semanas não se obteve qualquer diferença face ao grupo de cardio alimentado versus cardio em junho. A perda de gordura foi exatamente igual. Face a este estudo podemos especular que foram apenas 20 pessoas e que foram apenas quatro semanas e que também tinham níveis de body fat mais ou menos moderados, já vão dar os 25% para uma mulher, por isso podíamos especular até que isto para outro tipo de pessoas que fossem mais secas ou que tivessem uma BF mais baixa até poderia funcionar melhor. No entanto, face à literatura atual, não acreditamos que seja o caso, até porque já muitas pessoas obtiveram excelentes resultados com ambos os tipos de cardio, seja cardio alimentado, seja cardio em junho. Por isso não existe evidência de que qualquer um deles seja mais eficiente com o outro. E face a todos os estudos que já houve na matéria, se algum deles fosse consideravelmente melhor, já teríamos notado alguma diferença que consideravam. Não tínhamos tantos estudos, todos apontados na mesma direção. Em 2017 foi lançada uma meta-análise. Eu gosto muito deste tipo de estudos, visto que eles comparam vários estudos para tirar depois uma conclusão final. Neste caso foram analisados cinco estudos independentes, entre quatro a seis semanas, e todos eles comparavam o cardio em junho versus cardio alimentado. E o que é que eles obtiveram da análise destes cinco estudos? A conclusão final foi que não faz diferença na perda de gordura se tu fazes cardio alimentado ou se fazes cardio em junho. E a tua perda de gordura vai ser, sim, mais baseada no teu déficit calórico que estás a aplicar na dieta. Fazer cardio em junho, ou fazer cardio logo depois de acordar, ou durante o dia, é uma preferência tua e deve ser algo que deve encaixar no teu estilo de vida. Se calhar para algumas pessoas é mais fácil levantar-se da cama, vestir, fazer treino, ir dar uma volta em junho, até sempre para espaixar a cabeça, para o resto do dia, e o cardio fica logo feito. Em vez de eles irem tomar um pequeno almoço, irem para o trabalho, ou irem tomar um pequeno almoço e esperarem, e depois fazer um cardio, é uma maneira de encaixar o cardio logo ao início do dia. Não é nenhuma técnica especial para perder gordura ou algo milagroso. Alguns estudos deram até ligeiras vantagens ao cardio alimentado, visto que à partida tu estando alimentado vais ter mais energia, vais-te esforçar mais no cardio e vais gastar mais calorias. Resultado, vocês devem fazer o tipo de cardio com que se sentem melhor e que encaixem melhor na vossa disponibilidade e no vosso estilo de vida, porque no fim de contas o que vai interessar vai ser a quantidade total de cardio, que depois vai impactar, claro, o déficit calórico presente na vossa dieta e no vosso dia-a-dia. Espero que tenham gostado deste vídeo, se pressionam na nossa ajuda, já sabem, tem aqui em baixo o nosso serviço de acompanhamento. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.